Olá, o meu nome é Carlos Lucas, sou enólogo da Quinta do Ribeiro Santo, sou enólogo há 27 anos e gostava de vos apresentar um vinho que se chama Envelope. Este vinho resulta exatamente naquilo que eu consigo fazer em carregar o sal na região do Dão, com as variedades mais adaptadas à região, a Toriga, o Alfecheiro, a Tinta Rouris e o Tinto Cão. Para mim são as quatro uvas, são as uvas que dão origem a este vinho, solo granítico, meia encosta, falamos de um vinho que fermenta inicialmente com engasso e a meio da fermentação vai acabar a fermentação em barricas de carvalho francês de 500 litros. É um vinho que mostra aquilo que eu sou enquanto enólogo, muita elegância, gosto de vinhos com pouca cor, vinhos delicados e o Envelope é exatamente isso, é uma mensagem que o enólogo transmite para o consumidor.